Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de manifestar a opinião da nossa liderança, contrária à realização de votações de PLNs sem que tenham sido esgotadas as votações dos vetos, a não ser, evidentemente, que haja acordo. Mas, nesse caso, não houve acordo nos vetos, não se realizou a última sessão do Congresso para votar os vetos e nós temos vetos importantes que nós gostaríamos de ver derrubados, como, por exemplo, a lei Assis Carvalho, que é uma lei que garante recursos para o agricultor, o pequeno agricultor, como a lei da pobreza menstrual, da deputada Marília Reis, que também nós gostaríamos de ver o veto derrubado, e inúmeros outros projetos que foram vetados de forma absurda pelo presidente da República. Mas, esse PLN que consta como o único PLN da pauta, é um PLN que tem a sua importância para o nosso país e, em especial, para o povo mais pobre, que é exatamente o PLN que garante recursos para dar início ao auxílio gás ainda este ano. O auxílio gás foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e aprovado quase por unanimidade no Senado Federal, apenas contando com o voto contrário do líder do governo. E todos esperavam, ou muitos esperavam, melhor dizendo, ou achavam, que esse projeto de lei do auxílio gás seria vetado pelo presidente da República. E esse era o desejo, inclusive, do Ministério da Economia. Mas, evidentemente, o aconselhamento político levou o presidente a sancionar, porque era evidente que esse Congresso Nacional derrubaria o veto e o presidente teria dificuldade de explicar o seu veto para a população brasileira. Acabou sancionando, mas sancionou e não garantiu ainda os recursos. Eles visam atender a 5 milhões de famílias, que é insuficiente. O universo abrangido pelo projeto sancionado é de 24 milhões de famílias no Brasil. São as famílias que têm renda per capita inferior a meio salário mínimo e são as famílias que têm alguns dos seus membros recebendo o BPC, Benefício de Prestação Continuada, do INSS. Ora, esse conjunto é de 24 milhões de famílias. E é isso que se necessita atender. Há que se considerar que o projeto dava 60 dias para início. E o governo, por outra necessidade, que é a de iniciar um programa em ano não eleitoral, aplica então, apresenta então esse PLN, que destina recursos para atender 5 milhões de famílias. Apesar de insuficiente, a bancada do Partido dos Trabalhadores é favorável à aprovação desse projeto. E quero dizer, senhor presidente, que nós vamos fazer uma grande batalha na Comissão do Orçamento, que está se reunindo, e também na sessão do Congresso Nacional, em que for votado o orçamento, para que os recursos necessários para o auxílio gás sejam integrais para o ano que vem. Ou seja, sejam suficientes para atender 24 milhões de famílias no Brasil.